Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras está sempre de olho no mercado. O Palmeiras vai repor essas peças. O torcedor pode ficar tranquilo que a presidente pensa 24 horas em como fazer o Palmeiras cada vez mais forte. Essas peças serão repostas. Então vocês podem ter certeza absoluta que chegarão reforços. Estamos sempre em busca de melhorar cada vez mais. Vamos conversar com vocês, isso até para tranquilizar o nosso torcedor, entendeu? Que terão excelentes notícias o mais breve possível. Esse primeiro semestre? Claro que sim. Tem negociação em andamento, presidente? Temos muitas conversas. Muitas. Próximas, avançadas, encaminhado. Sim, sim, sem dúvida. Não trouxe o nome ainda porque não foi. Temos algumas indicações do nosso departamento de futebol. Estamos conversando, estamos negociando e vamos fazer o que é melhor para o Palmeiras e, claro, para o atleta que vem também. Mas sempre com os pés no chão.